Olá galerinha, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a introduzirem mapas no CSGO, mas tem um porém, os mapas não vão aparecer lá na lista de mapas, você vai ter que fazer um comandinho ali pra poder jogar o mapa que você quer. Os mapas assim, que são feitos por terceiros, eles não aparecem, só os que são disponibilizados no próprio CSGO para download. Vamos lá então, já estou aqui com os meus mapas, eu baixei CS Chaves, Fai Ice World, Favela, esse já tem no CS, The Westwood 2, Fai Pull Day, Warm Blow. Vamos então aqui no ícone do meu jogo, abrir o local do arquivo, vamos até a pastinha CSGO e vamos puxar aqui do lado. Se você estiver em uma outra versão do Windows, você vem aqui, pra você poder achar o teu jogo, você vem em propriedades, você vai copiar essa parte aqui em destino, sem as aspas, até na barrinha do offensive, copiou, dá um cancelar aqui, vai abrir uma outra janela aqui, e vem em colar, vamos dar um control V, ok, beleza, até aí você entra na pastinha CSGO e já vai estar pronto pra fazer a manipulação dos mapas, beleza, vou abrir a minha pastinha aqui, zipada do Chaves, vou copiar a pastinha CSGO e vou copiar a pastinha CSGO e resource na minha pastinha mapas e vou fazer o seguinte, agora eu venho a pastinha resource aqui, eu pego o rastro ela direto na pasta do CSGO, dou um substituir porque meu mapa já está acrescentado ali, abro a pastinha CSGO onde está meus mapas aqui, pego essa pastinha mapas e arrasto ela dentro da CSGO do meu jogo e substituir o destino, ok, vou excluir esse daqui, agora eu venho em Iceworld, vou copiar meus mapas aqui pra dentro, beleza, só pego esses meus dois mapas e arrasto pra dentro da pastinha CSGO do control strike, dou um substituir meus arquivos porque como eu já falei eu já tenho eles aqui, o de favela, o mapa de favela aqui eu não vou colocar porque eu já tenho eles, ele vem no CSGO original, então não preciso, vou pegar meu outro mapa de Westwood que eu gosto bastante também, esses são mapas que eu gosto, vocês estão vendo que esse não está na pastinha, o que eu vou fazer, eu já estou aqui no meu jogo, na minha pastinha CSGO, vou vir em mapas, abrir minha pastinha mapas, vou pegar esses meus três arquivinhos da minha pasta zipada e vou arrastar pra dentro da minha pastinha mapas e CSGO, e dou um substituir no meu caso, porque eu já tenho esse mapa aqui, beleza, agora eu vou em Faipoo Day, que é um outro mapinha que eu gosto e arrasto esse Faipoo Day.BSP, ok, tem alguns pessoal que ele vem com o resource junto, você muda tudo também, porque o resource tem lá o skin do mapinha, quando você vai fazer o carregamento e tal, mas quando só vem esse aqui, não tem problema, você só arrasta esse mesmo, pra dentro da pastinha mapa, o outro que é o warm blow, eu vou pegar, vou desipar ele na minha pastinha mapas que está na minha área de trabalho aqui, vou abrir ela, vou abrir essa outra pastinha CSGO, que está no meu mapa da minha área de trabalho, venho aqui na minha pastinha do meu jogo, onde ele está instalado, dou um voltar, pego minha pasta resource, e joga na minha pastinha CSGO, substituir, porque eu já tenho esse arquivo, você pode ver que eu já tenho uma resource aqui no meu jogo, eu só vou substituir, já tem uma pastinha mapa, então vou pegar a minha aqui e vou lançar pra dentro do meu joguinho, onde está instalado, beleza, vou fechar aqui, meus mapas estão aqui, eu vou excluir essa pastinha, eles estão zipados, beleza, já passei os mapas que eu queria, vou pegar meu mapa e vou colocá-lo no cantinho pra não me estrovar, ok, meus mapas já estão no jogo, agora vamos pra próxima parte, vamos executar o nosso CSGO, ok, pessoal, meu jogo já iniciou, CSGO poderia ser igual o Left 4 Dead, bem mais rápido, mas, é lento, pra caralho, pra iniciar, ok, a primeira coisa que você vai fazer, quando você iniciar o CSGO, é vir em opções, definições de jogo, e você vai descer a tela embaixo, o teu vai estar assim, ativar, ativar consola de programador, não, você vai deixar sim, no meu caso, meu já está ativado, só vou dar um voltar, tem que ativar o console do programador, no caso, consola de programador, agora eu vou vir em jogar, offline com bots, aqui, o que eu vou fazer, eu vou achar um mapinha aqui, bacana, vou colocar em dolltown, e vou clicar em começar, vou escolher aqui sem bots, você pode escolher com bots, também, mas escolher sem bots, pra ser um pouquinho mais rápido, ok, galera, meu mapa já iniciou aqui, beleza, é, sabe aquele, aquela teclinha embaixo do ESC, fica entre o ESC e o TABE, aquele, sinalzinho de crase, então, você vai clicar nele, ele vai abrir o console, o que que você vai digitar aqui, XANGE, ó, ele já vai aparecer ali embaixo, XANGE LEVEL, você vai clicar em XANGE LEVEL, e, o que eu, é, a dica que eu dou pra vocês, é o seguinte, marque num papel, e coloque do lado do monitor, na tua frente, é, toda a colinha, com o nome de todos os mapas, que você for acrescentando, no meu caso, eu vou colocar, é, XANGE LEVEL, CS, olha, aqui ele já vai mostrar alguns, que eu já andei utilizando, é, o CHAVES aqui, que é o mapa, que não é nativo, do CS, e eu vou dar um, SUBMIT aqui, e ele vai, começar a fazer o carregamento, do mapa do CHAVES, olha aí, o mapa do CHAVES, já foi carregado, olha aí, tão vendo, beleza, agora eu vou de novo, em, a teclinha ali, da CRASE, e vou, digitar, XANGE de novo, ele já vai me dar, busca aqui, beleza, XANGE, eu vou digitar o mapa, aqui, que é o, de, SANDERLINE, WEST, OPA, WEST, WUD, já apareceu aqui, para mim, viu, mas é melhor, você fazer, tua colinha aí, e tranquilo, vou dar um ENTER, ok, já começo a fazer, o carregamento aí, do meu, mapinha, de WEST WUD, já iniciou, meu próximo mapa aqui, vamos dar uma olhadinha, como que é o mapa, de WEST WUD, aí, para vocês verem, o mapinha, de WEST WUD, bacana, pessoal, só adicionar os bots, e fazer a festa, mas beleza, então, se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo, pessoal, que a gente vai estar trazendo, mais dicas para você, essa é uma forma, de você, inserir mapas, manualmente, no teu, CSGU, no meu caso, essa é uma versão pirata, mas você tem a versão Steam, não sei se é possível fazer, eu acho que também é possível, mas é isso aí, então, pessoal, até mais, tchau, tchau.